Deixei que ser polícia, porque se eu catar roubando, Danilo, é sem massagem, não tem boi, cara, eu falo isso aí. Com essa pequenininha aí, dá pra você mostrar pra galera qual que é? Essa aqui é meu showdown, essa aqui salvou minha vida, né? Os ladrão que vieram me roubar, isso aqui não troco, não vendo, isso aqui vai comigo até o fim, né? Então esse pronúncio aí é meu cérebro, pegada essa. Já aproveita e já conta essa daí, salvou tua vida. Essa arma, já bota aí, ó, que essa arma salvou tua vida, eu não sabia. Salvou minha vida, já teve uns caras querendo comprar ela, eu falei, não, não dá não, cara. Os caras vieram me roubar lá perto, lá onde eu moro, né? Logo lá! Uns guisavisados, né, Danilo? É os ladrão que eu falei, que é os ladrão de final de semana, que rouba na sexta pra passar o sábado e domingo, não sei. Na segunda-feira já não tem dinheiro nem pra comprar um doce, né? Ladrão de final de semana. Aí esses dois guisavisados aí, veio querer me roubar lá perto. Você tava onde? Na sua casa? Não, eu tava de carro, indo pro bico, cara. E no público, aí passando ali perto da favela do Pantanal ali, né, perto de Diadema. Aí eu já tinha uma bagagem já na Força Tática, né? A gente já tinha uns treinamentos diferenciados, né, cara? E mania de toda vez que tá andando na avenida, passar, ver uma viela, olhar pra dentro da viela, né? É normal isso aí, pra nós é normal, né? Passou, tem uma rua lateral, uma viela, você olha lá pra dentro pra ver o que que tá acontecendo. Aí nesse dia aí, cara, se eu não me engano, acho que era um domingão, cara. Sol de 40 graus, acho que era as 2, 3 horas da tarde. E eu indo pro bico, cara. Aí com o vidro aberto, é outro vacilo que eu dei também, né? Mas quando é pra acontecer, não tem jeito. Porque o carro é insufilmado. Pô, se tá com insufilmo, pra que que você vai andar com o vidro aberto, né? E eu lá, pagando de bó e vidro aberto, as rodonas cromadas no carro, aí passei na frente dessa viela aí. Aí os caras saindo da viela, os caras já viram a roda de longe, né? As rodonas cromadas, só, vixe, é esse mesmo que eu vou. Aí os caras vieram. Só que eu já tava olhando pros caras num retrovisor, né? Os caras numa Falcon e os caras viram atrás, cara. Aí chegou uma hora que os caras emparelhou, o garupa falou, vai, perdeu, encosta, encosta. Só que eu já tava a carma na mão, já tava no jeito, né? Aí nem terminou a frase, nem tomou, o garupa já tomou um tiro. Nem terminou a frase? Não, nem deu tempo. Não deu nem tempo dele terminar a frase. Aí ele caiu, a hora que ele caiu... Ele falou o quê? Ele falou, vai, encosta, encosta, perdeu, perdeu. Eu falei, ah, mano... Perdeu não, você achou? Aí não, filho, aí não dá, não. Aí ele tomou e caiu, cara. No que ele caiu, o que tava no toque pegou e saiu fora, deixou ele caído lá e ficou lá na frente esperando, né? Aí eu fiquei dentro do meu carro. Eu falei, mas já era, né? Porque o tiro pegou bem no mata-porco, mano. Debaixo do braço, assim, eu falei, já era, isso aí não vai aguentar. Aí eu olhei, assim, ele caído no chão, do nada, ele levantou, cara. Ele levantou, pegou a arma que tava no chão, né? Que tinha caído. Aí ele pegou e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dele. E eu para, 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 e ele nem olhava pra mim. Ele só virava o braço pra trás e atirava. Nossa, o perigo, né, mano? De acertar a criança, alguém na rua. E eu dando tiro, fogo à vontade, cara. Tiro, tiro, tiro. Aí ele tomou mais uns tiros durante o pinote dele. Aí virou uma ruazinha lá, caiu lá e já era. Morreu, né? Mas foi com essa arma aqui, cara. Essa aqui que foi... Que assim, né? Que é uma 380, né, cara? É uma arma que ela não tem aquele poder de parada. De você dar o ladrão, cair e já era, zerar. Não tem. Ela ainda... O ladrão ainda tem um poder de reação, né? Só se você der um tiro fatal mesmo, que o cara apaga de vez, né? Mas salvou minha vida, cara. Vai comigo aí até o fim. Comigo aí, vamos com ela. Salvou mais vezes também, né? Salvou, cara. Eu tô lembrando aqui. Você tá falando, eu tô lembrando da... Rapaziada, você não tá ligado. Salvou. Ó, um projetinho que eu vou fazer pra semana que vem. E eu vou te convidar aqui depois, pra você vir aqui pra gente fazer outra parte. Eu vou trocar essa televisão, que essa televisão aqui serve pra passar anúncio. Vou comprar uma maior, que vai pegar tudo aqui. Vou botar um notebook aqui, tudo integrado, mano. E a gente vai começar a ver. Porque, porra, você tem uns vídeos aí, mano. É, tem, tem uns vídeos. Então, ia ser muito foda. Enquanto vai falando, a pessoa vai vendo. É, tipo, ó, tá vendo? Nesse vídeo aí, mano. Se liga, esse mano aqui, ó. Tá ligado? Então, aguarde aí que a gente vai logo mais fazer esse projeto. Vai fazer um bagulho da hora. Não que nem eu fui fazer outra vez, que... Ai, caralho, travou, mano. Ai, travou aqui, ó. Não, mano. Então, tem que comprar um bagulho da hora. É, Dani, mas me salvou algumas vezes também, né? Algumas vezes? Algumas vezes salvou, cara. Você trabalhava com ela na PM ou não? Não. Você usava da PM, né? Eu trabalhava com a da PM também. Mas da PM também não durava muito tempo comigo, não, cara. Por quê? Matava e os caras prendiam a arma, ficavam... Tem uma outra também... Ladrão, né, mano? Ladrão. Tudo assinado, lembrando, família. É, tudo apresentado certinho, cara. O cara não vem aqui pra contar uma parada que não tá, que tá em audiência, não. Tudo que o Cabo Santos tá falando aqui é tudo protocolado, tudo em audiência, tudo reação contra bandido, entendeu? Psicólogo. Psicólogo. Então, família advogado. Como eu falo, né, mano? O cara vem aqui e não vai contar uma parada que tá rolando um processo que pode prejudicar o cara. Então, quando o cara fala, porra, eu matei, matou o quê? Ilegítima defesa. Sim. Protegendo a sociedade, mano. Certo? Eu vejo quando os caras veem um vídeo de um policial matando ladrão, muita gente fala nos comentários. Caralho, quantas pessoas esse cara nos salvou, tirando esse cara de circulação, mano. É isso que eu penso, né, Danilo? Tanto que teve uma outra situação também.